Eu sou Marilda Toledo e vou passar para você os 9 segredos para pintar uma linda rosa realista. Número 1. Antes de tudo, conheça seu risco, estude ele, cada detalhe. Estude onde vai trabalhar luz e sombra. Sempre ensino nos meus cursos. Você pode se inspirar na natureza para escolher as cores e estudar os detalhes do que vai pintar. Principalmente se sua pintura for realista. Número 2. Preparação do tecido. Antes de começar a pintar, certifique-se de que o tecido esteja limpo e bem esticado na tábua de fórmica preparada com cola permanente. E dê preferência a tecidos lisos. Terceiro, use de tintas adequadas. Escolha tintas específicas para tecido, pois oferecem uma ampla variedade de cores e são fáceis de trabalhar. Além de serem resistentes à lavagem. Eu sempre uso tintas Corfix para pintar os meus projetos. Os pincéis é o quarto segredo. Use pincéis de qualidades adequadas para pintura em tecido. Pincéis de cerdas macias são ideais para criar pinceladas suaves e detalhes nas pétalas das rosas. Eu gosto de usar o 421 da Condor. Quinto segredo. Camadas de pintura. Para obter cores vibrantes e efeitos realistas, aplique camadas de tintas em tons diferentes para fazer luz e sombra. Deixe secar e volte para realçar a luz e sombra. Sexto segredo. O esfumato. Para criar sombras e efeitos de esfumato, nas pétalas das rosas, use a técnica de esfregar a tinta com o pincel macio. Sétimo segredo. Os detalhes. Preste atenção aos detalhes das rosas, como as nervuras nas pétalas e pequenas manchas que podem trazer realismo à beleza das suas pinturas. Oitavo segredo. Tenha paciência e prática. É. A pintura em tecido requer paciência e muita prática, muito treino. Não tenha pressa. Se dedique tempo para aprimorar suas habilidades e técnicas. E invista em conhecimento. O nono segredo. Experimente diferentes estilos. Explore diferentes estilos e abordagens artísticas na pintura das rosas em tecido. Desde pinturas realistas até pinturas estilizadas. Há uma variedade de maneiras de expressar sua criatividade com a pintura de rosas. E pode usar estêncil para dar um valor ainda mais no seu projeto. Nesse projeto eu usei o estêncil gatas arteiras. Nesse projeto eu usei estêncil gatas arteiras. Agora que você já sabe os 9 segredos, lembre-se sempre de se divertir e desfrutar do processo criativo. A pintura de rosas em tecido é uma forma encantadora de expressar sua paixão pela arte, pela natureza e acalmar o seu coração. Você sabe pintar rosas realistas? Se você perdeu essa live, que pena! Agora ela faz parte do curso de pintura de rosas. Então, fique ligada aqui e não perca mais nenhuma aula. Toda terça-feira às 19 horas, nas minhas redes sociais tem live. E elas ficam disponíveis por pouco tempo. Pois as aulas vão para os meus cursos. Por isso, se inscreva no canal, curte a página e ative as notificações para ser avisada e não perder mais nada. Um grande beijo e seja a luz por onde passar.